Quando dominou Tony Ferguson, Charles Dubron captou a tensão do mundo do MMA. A impressão ali foi que o menino inconstante nos tempos de peso pena cresceu e se tornou capaz de derrotar adversários de nível mundial, como o ex-campeão interino. Contra Michael Chandler, Oliveira foi coroado, vestiu o cinturão do UFC, feito para pouquíssimos, mas dadas as circunstâncias, muita gente ainda torcia o nariz. Acontece que no UFC 269 desse sábado, em Las Vegas, o brasileiro finalmente foi aclamado, tanto por colegas de trabalho, quanto por fãs mundo afora. O mata-leão aplicado em Dusty Poirier tirou qualquer tipo de asterisco ou dúvida sobre a legitimidade do seu reinado. Agora dá pra cravar. Charles Dubron que é indiscutivelmente o melhor peso leve do mundo. Olhando pros números, é de cair o queixo. 10 vitórias consecutivas, 15 finalizações e 18 interrupções. Três recordes históricos estabelecidos no UFC com apenas 32 anos. Olhando pra luta em si, o roteiro lembrou um pouco a vitória sobre o Chandler. Primeiro round complicado. Charles novamente precisou sofrer e superar. Digo isso porque ele partiu pro tudo ou nada, tomando o centro do octógono e chamando a trocação franca desde o início, como havia dito que faria. Conectou vários golpes limpos e pesados que derrubariam uma galera, mas o Poirier nem piscou. Impressionante como o diamante é bruto, resiliente. O revídeo foi perverso. Poirier, dono de boxe, top de linha e mão esquerda duríssima, abalou o Charles duas vezes e ainda aplicou o knockdown. O brasileiro levantou imediatamente, é verdade, não apanhou como contra o Chandler, mas ali também ficou cristalino o que a gente já sabia. Na trocação pura ia ser difícil. Com isso dito, achei Charles competitivo em pé. Levou a pior, mas equilibrou. Foi Poirier 52 a 48 em golpes significativos. E olha que tirando o Rafael Fiziev, o Poirier compete pra ser o melhor striker da categoria. Nesse momento, no meu feed do Twitter, o pessoal tava empolvorosa, desesperado com a estratégia, perguntando por que o concurso de macheza parece loucura. Mas no segundo round a gente viu que foi calculado, até necessário, diria. Pessoal, não tem jeito, MMA é risco e uma vitória sobre o diamante naturalmente viria acompanhada por sofrimento. Na minha leitura, Charles fez o jogo do adversário no primeiro round. O deixou confortável o suficiente pra depois mudar completamente de marcha. Aí do segundo round em diante, Charles virou grappler. Vejam bem, o brasileiro tinha mais caminhos pra vitória, enquanto o Poirier tinha que boxear. Então manter Poirier se questionando era a maior vantagem logística que o Charles tinha. Ele vai entrar em queda? Vai trocar? Vai dar ajoelhada voadora? Fazer clinch? Puxar pra guarda? O que ele vai fazer? O Charles não tem o wrestling do Habib. Não dá pra sair se jogando nas pernas, telegrafando a intenção. Se fizesse isso, seria mais difícil se aproximar. E como trocou no primeiro round, manteve o Poirier na dúvida. No segundo round, o americano até negou a primeira queda. Charles acabou por baixo, mas logo atacou um triângulo. Porém, conseguiu tirar a cabeça, mas deixou o braço. Aí, ameaçado por um homoplata ou uma chave de braço, deu um rolamento pra se livrar da posição e, nesse momento, ele perdeu a luta. Charles estava por cima, no centro do octógono, sem muito suor envolvido e com três minutos pra trabalhar. Conseguiu muita coisa? Não. Botou três ou quatro boas cotoveladas, mas nada que mudasse o preço do dólar. O mais importante ali foi a informação absorvida. Poirier estava com medo. Durante esses três minutos, o americano fechou a guarda e abraçou o brasileiro com toda a força que tinha. Sequer esboçou uma tentativa de levantar. Ou seja, o medo de dar as costas era tão grande que, se Charles botasse pra baixo, automaticamente venceria o round. Porque o Poirier ficaria ali, passivo, esperando o tempo passar. Eu disse lá no Twitter que o caminho pra vitória estava desenhado. Porque mesmo que o Charles não finalizasse ou nocauteasse com o ground and pound, era só uma questão dele quedar e levar na decisão. Isso tudo não é achismo meu, tá? O corner do Poirier pediu pra ele botar o pé no quadril e empurrar e a resposta foi a seguinte. Abre aspas. Não queria expor as costas. Mas se não vai por bem, vai por mal. No terceiro round, Charles imediatamente tentou a queda e, pra não cair, o Poirier ficou de lado e abriu a base. Espaço suficiente pro Charles, no melhor estilo de Mia Maia, botar um gancho, girar e pular nas costas do adversário. Aí o desespero tomou conta. O Poirier tentou lutar contra a posição, tirar os ganchos, e o Charles atacou o pescoço. Não tem jeito, três tapinhas e cinturão defendido. Olhando pelo lado do americano, absolutamente brutal. Chegou como favorito e, pela segunda vez, bateu na trave. Outro mata-leão no terceiro round. Na coletiva de imprensa, você sentia o espírito do cara quebrado, a tristeza, e ainda assim garantiu que vai doar 20 mil dólares pra instituição de caridade do Charles. Baita cara. Fico me perguntando aqui se o Poirier não vai entrar pra história como outro grande quase, tipo Tony Ferguson, Yoel Romero, Joseph Benavides, entre outros. Quanto ao brasileiro, na bola, na técnica, na categoria, ele reverteu a opinião dos gringos. Justin Gate e Habib Nurmagomedov, só pra citar dois que duvidaram bastante dele, se renderam. O primeiro, nos bastidores, foi lá pessoalmente cumprimentar, dizer que ele é o cara, e o segundo, no Twitter, mandou o seguinte, abre aspas. Meus parabéns, campeão, você merece. E digo mais, pelo nível de entrega hoje, não é possível que o Charles não vire favorito daqui pra frente. Vamos lembrar que o Justin Gate, o próximo da fila, como o Dana White confirmou na coletiva de imprensa, perdeu pro Poirier e não nocauteou o Chandler. Depois tem Conor McGregor, que tem defesa de quedas problemática, e o vencedor de Slamahashev versus Beneil Dariush, dois caras da luta agarrada. Enfim, noite mágica pro Charles, que indiscutivelmente conquistou a maior vitória da carreira, numa categoria tão concorrida, que com mais duas vitórias, ele empata, iguala o recorde histórico de defesas de cinturão. Será que Charles vai entrar pros livros como o maior peso leve de todos os tempos? Não sei, mas a essa altura do campeonato, quem duvida do potencial dele é maluco. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos sobre a luta principal do UFC 269. O que vocês acharam desse triunfo de Charles Dubronx? Imagino que todo mundo esteja bem feliz, porque o público brasileiro abraçou, né, com um certo carinho a história do Charles, o nosso rock balboa, que cai, levanta, cai, levanta, e tá no topo, na crista da onda. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o joinha, agradeço demais, porque ajuda o sexto round a ser propagado pelo YouTube. E lembrando que nesse mês de dezembro tem sorteio, vamos sortear cinco camisas para os membros do canal, vão ter vídeos exclusivos também, você participa do nosso conteúdo, e claro, nos ajuda a crescer. É só clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E nesse mês de UFC 269, vão rolar três resenhas no total. Além dessa, falei sobre a derrota da Amanda Nunes, que perdeu pra Juliana Penha, e o Carrano falou sobre Sean O'Malley, que o hype é verdadeiro, venceu o brasileiro Raul Lampayva. As resenhas vão aparecer aqui do lado, assim que estiverem disponíveis. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima.